Uma certeza. Todos nós temos o direito de ir e vir. Este é um direito constitucional inquestionável. A dúvida é, como e até quando? Se não intensificarmos agora nossos esforços por mobilidade urbana sustentável, corremos o risco de irmos por um caminho sem volta. Quando falamos de mobilidade urbana sustentável, não falamos apenas da questão ambiental. Falamos também em ações que sejam viáveis financeiramente para os municípios, para as empresas e para todos os usuários. E assim, nossas ações não serão apenas emergenciais, mas duradouras para as nossas próximas gerações. Precisamos investir no transporte coletivo, rodoviário e por trilhos e acreditar neles como modelos viáveis e sustentáveis. A eficiência da sustentabilidade está na integração dos modos financiamento adequado, faixas exclusivas, uso das tecnologias da informação, micromobilidade, entre outras soluções. Não é apenas decidir por novas fontes energéticas em favor das emissões zero, é pensar na melhor forma de como fazer. E por falar em possibilidades, que tal pensarmos que o futuro é híbrido de ideias, soluções, caminhos e cooperações? O oitavo Fórum CNT de debates irá além de apontar o problema. O nosso compromisso é, junto com o usuário, as empresas e os governos, descobrir e liderar os caminhos para que o nosso direito de ir e vir não se torne no futuro um problema sem solução. Mobilidade urbana sustentável só será futuro se começarmos hoje. Música 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 Legenda Adriana Zanotto